Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. Tomei na onde agora levar entulho. Vamos aproveitar que a gente vai comprar umas coisas para a peça da moto. E aí a gente vamos levar os entulho que vamos passar lá na frente. Então vamos lá, né? Forrando, ó. Bem bonitinho com a coberta, né? Para não estragar. Deixa eu arrumar aqui. Agora vamos começar a pôr aqui. Aí depois eu vou limpar lá dentro, tá, gente? De casa. Vou fazer essa correria agora com o vilelo, mas chegar eu já vou dar um trato lá em casa. Ó, estamos limpando, gente, devagarinho. Hoje eu levo tudo esse daqui, quando for buscar as crianças. Amores, cheguei com o vilelo, não fiz nada. Ó, dá uma bagunça ali, mas eu fiz o quê? Tô lavando roupa, limpei tudo aqui, o balcão, ó. Tudo limpinho. Fiz almoço, louça lavada, tudo limpinho ali. E agora o meu celular tá carregando. Agora aqui, deixa eu virar pra vocês. Agora aqui, não mexe. Essa parte aqui não mexe nada, tá? Porque o vilelo falou, amor, deixa aí. Vai sujar já, já. Vai sujar de isopor tudo de novo. Ó, porque ele faz os buracos no isopor pra pegar lá, a gente tá vendo? Vai sujar tudo de novo. Não mexe com isso, não. Deixa eu terminar de fazer esse arredondado, aí você faz a sujeira na vida. Aí eu vou esperar, porque ele vai mexer hoje de novo, né, amor? Espero que sim. Gente, vamos lá, né? Aqui tá assim, tá? Ó. E aí, vou colocar vocês no tripé, que não dá pra ficar agora falando muito. Porque, quero adiantar logo isso. E eu tenho uns itúlio ainda pra... Pra... Tirar, sabe? Ó, levei mais uma viagem. Levei aquela com o vilelo. E levei mais um, ó. Ó, agora ficou só três saquinhos daquele lá. Mas tá acabando. Agora eu trouxe os sacos tudo de volta, ó. Tá ali os sacos ali, tá vendo? Aquele saco eu consigo trazer de volta, tá vendo? Agora esses pequenininhos aqui não dá, gente, ó. Vou colocar uns entulhos aqui, mostrar pra vocês. E vamos lá. Devagarinho a gente limpa esse monte de entulho aqui. Parece muito, mas não é não. Quando coloca dentro do saco não fica... Quantidade assim, não. Vamos levar aos pouquinhos. Todo dia eu passo lá na frente e a gente vai levando. E é isso. Vamos começar a organizar isso aqui, dando em patas, que eu vou pôr o outro pallet aqui já. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Olha, tudo limpinho. Na medida do possível, gente. É só tacando água mesmo, tá? É só pra não ficar bagunça. Eu vou acabar catando aquela sujeirinha lá. Não vou aguentar, não. Não consigo, gente. Eu diminuir, né? Senão acaba ventando, é muito isopor. E aí eu vou dar, fazer igual aqui. Porque limpeza, limpeza é quando tacar água em tudo. Mas, ó. Ficou assim, limpinho. Meu pizinho tá aqui. Coisa mais linda. Logo, logo vamos ver ele no chão. Limpei a sacadinha. Ó. Coloquei tudo aqui. Eu vou deixar esse saco aqui, que é separado do gesso. E vou agora arrumar esse isentúrio. E aí eu vou deixar esse saco aqui. Tchau. Tchau. Tô morta, meu Deus. Ó, carreguei mais um. Carreguei não. Coloquei agora todos os sacos que tava vazio. E é isso, gente. Ó. Eu acho que uma semana eu levar, todo dia eu levar uma vez, eu acabo com esse entulho. Ó, mais um pouquinho ali. Carreguei amanhã no carro, pra não pesar o carro. Chegou só amanhã, né? Agora vamos lá pra baixo. Ficou limpinho. Vamos lá agora. Dá uma limpadinha lá embaixo. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. Tchau. Tchau. Pronto. Deu uma limpadinha. Ó. Isso aqui fica com um pouco de pó de gesso, aí mancha, né, gente? Não tem como. Você quer tacar água e lavar tudo. Mas tá ótimo. É se mais o isopor, sabe? Não ficar... Porque eu abro a janela e senão fica voando, sabe? E agora eu vou conseguir abrir a porta ali, ó. Porque senão tava espalhando muito. Aí eu nem abri. Então tá assim. Daqui a pouco ele volta aqui a mexer. Ele tá nadando. Aí vai trabalhar até às cinco lá. E depois, se for um cafezinho, a gente começa aqui. Ó, o tanto de isopor. Ó. Tá vendo? Que é os buracos lá. Ó lá. O fio, o... Ó lá, tá vendo? Ele pega a laje lá embaixo, ó. Quando pega a coluna, essa coluna aqui do meio, ainda vai. Mas quando não pega, tem que fazer isso. Então, é isso. Depois nós volto mais aí, com mais uma etapinha. Amoristo, meu banhinho. Coloquei a roupa da academia e tô indo malhar. Cês acreditam? Tô indo malhar, gente. Botei a malhar. Tô fazendo lá no SESI mesmo. Lembra que eu fazia? Tá bem baratinho. Tá compensando bastante. E aí, nós tá nós quatro. Eu, Yasmin, o Pedro e o Vilano. A Bia tá... Tô bem. E é isso. Tá todo mundo. Mas aqui a gente paga as 50 reais. Cada pessoa sai, sabe? É 200 reais a família. Então, o preço tá bem legal, né? E vai ser boa atividade pras crianças aí e tal, né? E aí, a Yasmin faz também atividade. Tem aula de violão. Tem culinária. O Pedro também tem bastante aula. Futebol, judô, violão. E aí... Qualquer dia eu filmo lá pra vocês. Pra mostrar um pouquinho o espaço. É bem legal. E é isso. Diz a tia Valda que também vai. Mas lá lá. E é isso. Quando eu voltar, nós pega aqui. Hoje o Vilano vai. Ele vai três dias na... Três dias na semana. Eu tô em todos os dias. Eu vou de segunda... Cinco dias, né? De segunda a sexta. Vou deixar meu celular aqui carregando. Que tá descarregando. E vou sem celular mesmo. Isso. Vamos começar. Sempre à noite, né? Ai, gente. O Vilano já tá ali ligando o laser. Tô bem cansada. Cheguei da academia. Como é que eu tô? Tomei um banho, pôs um roupãozinho. E vamos lá, né? Vamos começar. Tá do mesmo jeito que eu mostrei pra vocês. Quando for mudança. Eu vou atualizando vocês, ó. Esse elevador aqui foi bom, hein, amor? Aqui, gente. Subi todas as ferramentas nele. Agora eu coloquei a placa. E a tabica. Ó, já acendemos tudo. Agora começando. Começar com a primeira. Aí era branca que tinha, hein, amor? Era branca? Começando. Tá calor mesmo? Não, não calor. Não, eu tô sentindo. Mas tá... Não tá frio. É que eu saí do banho e coloquei isso aqui. Mas não tá calor, não tá frio, não. Tá destruindo a laje, amor? Meu Deus. Mostra aqui, amor. Vai fazer o buraco na laje. Olha lá a mão dele. É fundo, né, amor? Essa é uma H16, tá? Ou será o que que é H16? Eu lembro da grosso da gruça da gruça da gruça da gruça. Broquinha nova que eu comprei. Demora, gente. Agora colocando mais uma. Nossa, agora tá mais rápido, né, amor? Fazer o buraco. Tava com uma broca ruim, minha, que ele tava falando até força. Agora tá devagar, amor. Ele tá com o cinto preso ali, viu? Agora ele vai colocar a outra do lado dessa, né, amor? Parece uma calda de sereia aqui, ó. Um peixinho. Ai, a gente já tá no finalzinho, ó. Ai, a luz tá atrapalhando. Pera aí. Ó. Ó. Tô com a mão, filho. Ó, vou fazer agora aqui um queijo. O Lela tá me orientando ali. Tem bastante... Tá mostrando até no Instagram pra vocês, gente. Tem bastante leite, ó. Aqui. Tem ainda ali. Ele quer fazer requeijão, parece. Tá bem, queijo? Então, hoje não vai dar. Vocês vão pedir, pá, te mostra, passo a passo. Hoje não vai dar, porque eu tô aqui, tô ajudando ele. Vai ser muita correria, tá? Não vou conseguir. Eu só vou dar uma adiantada aqui. Ferver os leites, que ele falou que tem que estar a 37 graus a 40. O leite pra fazer o queijo aqui, tá? Isso aqui aí só usa pra queijo, ó. Que o cara deu da padaria pra gente, ó. É de manteiga. Aí, então, isso aqui a gente põe a tampinha, que vem a tampa, e guarda só pra queijo. Então, vamos começar aqui a fazer. Outro dia eu prometo que eu filmo certinho ele fazendo, tá bom? Amores, vou encerrar o vídeo por aqui, que esse vídeo já ficou grande. Eu tô pondo a proteçãozinha aqui, porque vocês estão vendo que eu já tô ficando ruim. Aí eu faço isso, ó. Tá? Esqueci de comprar máscara. Mas aí eu tô pondo isso aqui, pra proteger a gente, né? E o vilé tá com a máscara lá em cima, tá, gente? Daquelas que ele usa, né? Sempre quando tá velha, ele usa e compra aquelas de material, sabe? E é isso. Aí, daqui a pouco eu mostro mais pra vocês. No próximo vídeo, vocês já vão ver a curva finalizada, tudo certinho, tá bom? Então, ó. Um grande beijo. Eu fico com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. E, gente, amanhã acho que chega o piso, hein? Então, vocês já vão ver, chegando o piso, já vão ver a finalização dali. Fui!